E agora nós vamos para o kit da Fakini Play. Olha só, é um kit composto por conjuntos, vestidos e peças avulsas. Lembrando vocês que a Fakini Play é aquela marca toda elaborada, toda com brilho. Então, o kit é composto por conjuntos, vestidos e também peças avulsas. Olha esse conjunto que show, pessoal. Olha só, com a saia longa, com a blusinha. Passando um pouquinho das festas para vocês. Olha a peça em polo. Olha esse vestido. A grade do kit é do P ao 10. É um kit fantástico. Ele consegue atender vocês em todas as ocasiões, até porque vai os conjuntinhos, os vestidos e vai também as peças avulsas. Lembrando vocês que a Play é aquela marca de luxo, dentro da Fakini, que consegue atender vocês. Então, não perca tempo. Entre em contato conosco. Solicite agora mesmo o seu orçamento. Fale com um de nossos vendedores. Olha só. E finalize o seu kit da Fakini Play, de 40 peças, composto por conjuntos, vestidos e peças avulsas. Venha agora mesmo para o atacado Vitória e garanta o seu. Então, vamos lá.